Olá pessoas, pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje eu tô aqui pra falar de The Irregulars ou Os Irregulares de Baker Street, que é a nova série da Netflix. Então se você é novo por aqui, já se inscreve aí embaixo, faz parte da nossa família, deixa o seu like. É de graça e você me ajuda muito. E lembrando que o início desse vídeo é sem spoilers, quando eu entrar na nossa zona de spoilers eu vou avisar. Então por enquanto, se você ainda não viu a série e quer saber o que eu achei, aguarda aí que eu vou avisar quando for falar de spoilers. Pode assistir um tranquilo. Os Irregulares de Baker Street é a nova série jovem adulta da Netflix, inspirada no universo de Sherlock Holmes. Ela gira em torno de um grupo de adolescentes moradores de rua que ajudam o Sherlock e o Watson a solucionar crimes. Mas não são crimes comuns, claramente algo paranormal está assolando Londres e o mundo está ameaçado. Bom, pra começar, eu sou muito fã de Sherlock Holmes, muito, muito, muito. Eu já falei isso em outros vídeos aqui do canal, eu cresci lendo Sherlock Holmes, li todos os contos, todos os romances, muitas vezes, até botei alguns coisinhas aqui relacionadas, mas eu tenho outras edições aqui também. Se você quer me dar de presente uma edição de Sherlock Holmes, estou aceitando, aceito qualquer edição de Sherlock Holmes. Eu já vi todas as adaptações possíveis de Sherlock, derivados, spin-offs, e eu realmente criei muita expectativa para essa adaptação. E talvez esse tenha sido o meu maior erro, porque a culpa da expectativa criada foi minha, né? A culpa de quem cria expectativa é de quem cria expectativa. Enfim. Só para maiores esclarecimentos aí, para situar a história, os Baker Street Irregulars, eles existem no cânone original do Sherlock Holmes. Eles aparecem nos romances No Estudo Vermelho e No Signo dos Quatro, e também no conto O Homem Torto. Nas histórias originais, eles são um pouco mais jovens do que eles são retratados na série, eles são umas crianças, assim, com uns 10, 11 anos de idade, que são muito ligeiros e se escondem muito bem, e eles coletam informações para o Holmes. O Watson, no caso, mal tem contato com eles. Inclusive, em outras histórias de Sherlock Holmes, tem um garoto chamado Billy, né? Que é um dos personagens de Baker Street Irregulars, de The Irregulars, enfim. Ele não é do grupo dos Irregulares no cânone original, mas ele é um garoto extremamente útil para o Sherlock, então eu acredito que eles tenham criado o personagem Billy na série para ser uma homenagem a esse personagem que realmente existe nos livros. Enfim, a coisa é que o Sherlock se tornou domínio público, né? E muita coisa está surgindo ao redor dele. A gente viu Enola Holmes, né? Que criou uma irmã para ele, e agora a gente viu Os Irregulares, que são personagens que não são tão abordados assim, né? Até tem uma adaptação aí, uma história, né? Sobre Os Irregulares, que já foi feita muitos anos atrás, mas é uma história que não é tão conhecida aí do grande público. E eu vejo um ponto muito positivo nesse tipo de produção, porque instiga novos espectadores, né? Pessoas que estão entrando em contato agora com o universo do Sherlock Holmes, a buscar a história original, a buscar os contos. Mas daí, ao mesmo tempo que eu cria essa expectativa de ter algo muito legal e de pensar, pô, vai trazer um monte de gente nova aí para ler as histórias e tudo mais, eu fico com receio, porque eu tenho medo de estragarem, né? Esse universo que é tão incrível. Porque, assim, primeiro que no universo do Holmes não tem nada sobrenatural, né? A coisa mais próxima, entre aspas, disso é o cão dos Bayskerville, mas isso é ação para outro vídeo. Mas aí eu fui de peito aberto, né? Porque eu queria ver como que iam colocar essa coisa paranormal e sobrenatural no meio de Sherlock Holmes, como que eles iam trazer isso. Porque para mim é um acréscimo inédito, assim, e eu acho que é um tema, assim, promissor, né? E o primeiro episódio é muito legal, ele é bem sombrio, assim, ele tem uma atmosfera que, assim, nos insere mesmo naquele mistério. Tem vários jumpscares e tudo mais. E assistindo a série inteira, eu cheguei a duas conclusões. A primeira é que o grupo dos irregulars, né? Dos irregulares de Baker Street, é um grupo de jovens bem legal. Eles têm muita química, eles têm uma dinâmica entre eles. Eles são inteligentes, são carismáticos. A gente gosta deles e a gente torce por eles. Eles são aquele tipo de grupo de amigos que é inseparável e é muito legal de ver isso em cena. E a segunda conclusão que eu cheguei terminando de ver a série é que Sherlock Holmes foi utilizado puramente para atrair público. Porque dada a história contada como o pano de fundo da série, poderia ser absolutamente qualquer investigador pedindo ajuda para eles. Qualquer. Eles mudaram totalmente a personalidade do Watson, né? Que é um cara gentil, simpático. Para um cara que, assim, é meio escroto, é falso, grosseiro. O Sherlock que eles trouxeram na série, de fato, tem alguns traços que se assemelham com o Sherlock da história original. Ele tem ali uns desvios, assim, de personalidade que é uma coisa, assim, característica do Sherlock. Ele é bem irônico, às vezes ele é meio seco, ele não sabe muito bem lidar com noções. O Sherlock dos livros é assim. Claro, ele é extremamente racional, mas o que eu quero dizer que não sabe lidar com noções é que ele não demonstra afeto mesmo, nesse sentido que eu quis dizer. Inclusive, gostei muito de como retrataram ele mais jovem com os cabelos longos. É uma versão que eu nunca tinha visto de Sherlock e achei bem legal. Mas, por exemplo, para mim, a questão com a Alice é uma questão que nunca aconteceria no personagem original. Então, para mim, a série teria sido muito melhor se ela não fosse baseada no universo de Sherlock Holmes. Eu, como fã de Sherlock Holmes, estou falando isso, né? Que doido. Ela seria melhor se ela fosse uma história de um grupo de jovens que decidem solucionar um crime. Depois de, sei lá, encontrar uma jovem fugindo de casa, que é como aquela garota, né, no primeiro episódio com relação aos corvos, né? De repente, eles viram a menina, daí querem ajudar, solucionar, saber o que está acontecendo, e aí eles vão se envolvendo nessa história. E aí, de repente, tem um investigador, né? Pode até ser um investigador de Scotland Yard mesmo, né? Porque o Lestrade também existe nos livros, né? Mas, enfim, eu acho que a série seria mais interessante se ela não fosse, não utilizasse do Sherlock e do Watson. A primeira metade da série é praticamente estruturada em forma de contos, né? Porque a cada episódio, um crime se soluciona, e isso vai construindo camadas para uma situação grande que envolve os quatro últimos episódios, né? Que são, na verdade, os episódios referentes à história no geral, né? Esses quatro primeiros episódios vão construindo camadas do bolo, que é a temática central da série, né? Que gira em torno da fenda e tudo mais. Eu sei que esse tipo de série que vai dividir opiniões, tem gente que vai amar muito, tem gente que vai achar um saco, que vai odiar. Eu, particularmente, acredito que a série é mais bem digerida por pessoas que não são apegadas à história original, que não são fãs do Sherlock e coisas assim. Mas, assim, a série é bem ambientada, ela tem sets bem legais, ela tem um figurino impecável, e ela te dá bons sustos. E a construção dos mistérios é legal, principalmente ali nos primeiros episódios. Eu achei uma série ok, mas, infelizmente, eu não amei ela. Eu queria muito ter amado, mas, infelizmente, não veio aí. Mas, gente, isso não faz a série péssima, né? Pelo amor de Deus, as pessoas têm que saber diferenciar, gostar de uma série da produção ser péssima, ruim, enfim, né? Às vezes você gosta de uma série, a série não é muito boa, às vezes você odeia uma série, a série tecnicamente é boa. Enfim, não tô falando que a série é horrível, mas, assim, pra mim não funcionou. Eu queria muito ter amado a série, mas eu não amei. Como eu falei, eu achei uma série ok, sabe? Eu acho que poderia ter sido melhor, mas, assim, não achei que... Eu vi muitas pessoas falando Nossa, é horrível, o maior desastre que eu já vi, não sei o quê. Eu não achei nada nesse ponto, assim, não achei que foi uma série horrível. Eu achei que foi uma série ok, assim, eu achei que ela é decente, sabe? Decente no que ela se propõe, mas ela poderia ter sido bem melhor. A série se preocupou em trazer diversidade, o que eu achei bem válido, Mas o roteiro podia ser melhor, assim, o desenvolvimento das histórias. O uso, assim, do Sherlock e do Watson, assim, poderia ser melhor também. Pra mim, o melhor episódio da série é o terceiro, assim. Porque o terceiro episódio foi um episódio, assim, bem detetive, sabe? Eu acho que eu esperava da série que fosse ela inteira como foi o terceiro episódio. Acho que se toda série fosse aqui no terceiro episódio, a série seria muito legal. Então, assim, o terceiro episódio é realmente muito bacana. Gostei bastante. E, enfim, esse é meu review. A parte sem spoilers, eu vou falar agora um pouquinho com spoilers de alguns personagens, algumas situações pontuais. Então, se você ainda não assistiu a série, se você quer dar uma chance, vai lá ver se é a sua praia. De repente, é uma série que você vai gostar muito. De repente, faz o seu estilo. Ou, de repente, você não gosta. Enfim. Mas dá uma chance e vê o primeiro episódio pra ver o que você acha. Qual que é a sua conclusão. Se você vai amar. Se você vai achar que nem eu, de repente, que é uma série ok, mas não é muito você. Agora, vamos entrar na nossa zona de spoilers. Eu tava falando que me incomodaram na série algumas questões com relação ao Sherlock e ao Watson, mas com relação aos personagens que a série nos trouxe, eu também teve alguns pontos que me incomodaram, né? Só que eu não quis falar antes, porque seria meio que spoiler, né? Uma coisa que eu fiquei meio assim é como é que uma garota de 15 anos que nunca teve seus poderes treinados tem tanto poder a ponto de conseguir controlar o fechamento de uma fenda interdimensional entre o mundo dos vivos e dos mortos, sabe? Fiquei meio assim, sabe? Tudo bem que a série não tem, né? Um compromisso com a realidade, né? Porque é uma série sobrenatural. Mas não sei, sabe? Achei que botaram muita carga pra uma personagem que não é tão, assim... Que tem tanta força interna, assim... Vamos colocar desse jeito. A série também faz um uso de elementos de câmera, assim, tanto de lentes diferentes quanto alguns efeitos, assim, na edição também, com distorção pra mostrar ali quando eles entram no sonho, na mente da pessoa. Eu achei a escolha desses efeitos aí um pouco duvidosa. Eu acho que poderia ser melhor. Uma coisa que eu gosto muito que é utilizado em O Mundo Sombro de Sabrina é a aberração cromática. Eu acho que ia funcionar melhor pra essa série, que é quando quase nas bordas, assim, da imagem fica distorcida as cores RGB, sabe? Então, eu acho que isso talvez faria mais sentido pra esse estilo de série. Esse estilo de série até faz um estilo quase um sombrio de Sabrina, assim, sabe? Com umas coisas mais paranormais e tal. E eu achei também meio cansativa essa história de que a cada crime solucionado tinha que entrar na mente da pessoa que cometeu o crime pra poder entender como que tinha adquirido os poderes. Eu fiquei, meu Deus do céu, parece que eu tô vendo uma série pra criança de 10 anos, sabe? Parecia muito repetitivo isso. E outra coisa que me incomodou foi trazerem música moderna pra essa série. Uma coisa que eu já falei aqui no canal é que eu acho interessante quando eles pegam uma música atual e transformam ela em antiga. Como, por exemplo, foi feito em Bridgerton, né? Por exemplo, usaram Wildest Dreams, da Taylor Swift, só que eles usaram no violino, tocado por uma orquestra. Então, assim, nos traz a impressão de que é uma música da época, entendeu? Não é uma música moderna sendo inserida lá nos 1800 bolinhas quando foi gravada a série, sabe? Então, não se passa a série, no caso, vocês entenderam. Mas, assim, quando é feito o uso de músicas modernas trazidas pra época, eu acho que é interessante. Trazidas pra época com instrumentos da época, enfim. Mas, quando eles colocam uma música moderna num período vitoriano, sem transformar ela em instrumentos e nada do tipo, só pegam uma música eletrônica e tacam numa série da época vitoriana, me incomoda muito. Eu acho que isso é uma coisa mais anticlímax, mais cortoclímax do mundo, sabe? porque você não se imerge na história ouvindo... Porque a trilha sonora é tudo pra uma produção. E você ouvindo uma música eletrônica tocando enquanto tá tendo, sei lá, uma fuga ou tão tendo uma parte super de tensão lá, começa um dubstep, uma coisa assim, sabe? É uma coisa que realmente me incomoda. Eu não acho legal isso. Acho que foi um erro deles. Porque, cara, tem uma adaptação de Sherlock Holmes que é de 2009 e de 2011, falam que vai ter o terceiro filme também, que é do Guy Ritchie, que é a versão que é o Robert Downey Jr. e o Sherlock e o Jude Law, o Watson. E nessa versão, nessas versões, né, dessas Sherlock Holmes 1 e o Jogo das Sombras, que é o 2 e dizem que vai ter o 3, né, falaram que o contrato já tá fechado, tamo aguardando aí, porque eu gosto bastante dessa versão, porque quando eu lia Quando Criança, eu imaginava o Sherlock um cara muito parecido com o Robert Downey Jr. sem conhecer o Robert Downey Jr. Então, quando teve essa versão, pra mim, foi uma grande surpresa. Mas, enfim, o compositor da trilha sonora é o Hans Zimmer. Então, você imagina a imersão que você tem num filme de Sherlock Holmes composto, né, com uma trilha sonora de Hans Zimmer, né, a diferença pra um dubstep eletrônico ali, sabe? Infelizmente, não rolou. E queria aproveitar aqui, nessa parte de spoilers, pra falar do Leo, que é um personagem que eu realmente gostei, cara. Achei ele muito fofo. Achei muito legal que ele foi um contraponto ali pra eles e ele só mostrou o quanto ele queria ter amigos, né, ser uma pessoa normal, né, um adolescente normal. E uma curiosidade é que o príncipe Leopold realmente existiu, ele realmente tinha homofilia, ele morreu aos 30 anos por causa dessa doença, e ele realmente se casou com essa tal de Helena. Se for rolar uma segunda temporada dessa série, infelizmente, é provável que o Leo não participe, né, se eles forem se manter fiéis à história, né, da Inglaterra, né. O príncipe Leopold se casou com a Helena, né, daí talvez aí o Leo não participe dessa segunda temporada, até porque ele já se despediu aí da Bea, e eu achei muito legal como mostra que às vezes a realeza não é tudo aquilo que as pessoas pensam, e a maior prova viva disso são Harry e Meghan Markle, né. Então, assim, ele foi um personagem que foi interessante, gostei dele, achei ele muito fofo. E outra coisa que pra mim é um ponto bem alto na série, é a relação entre irmãs da Bea com a Jessie. Elas são muito cúmplices, elas são muito fofas, dá pra ver, assim, que elas fazem de tudo uma pela outra. No começo eu me perguntava, gente, mas como que elas são irmãs, né, elas não são parecidas nem nada e tudo mais. Aí a história nos conta, né, que elas são filhas de pais diferentes. Eu, desde o começo, imaginava que a Jessie era a filha do Sherlock Holmes. Eu gostei muito dessa revelação de que ela era a filha do Sherlock Holmes. Eu gostaria de ter visto o Sherlock ter sido mais padrasto pra elas por algum tempo, porque a gente viu ali, num momento que, por exemplo, o Sherlock tira um cachecol e coloca na Bea, ela fica feliz de ter um carinho paterno, né, por mais que ele não seja o pai biológico dela, né, ele foi um padrasto dela, e ela sente um carinho paterno, ela fica feliz de ter aquele carinho dele, por mais que seja do jeito dele, né, que não é um jeito super amigável. Mas, assim, eu gostaria de ter visto mais dessa relação, até porque, assim, o Sherlock, desculpa, mas o Sherlock nunca se sacrificaria por alguém, sabe? Então, isso que rolou ali com a Alice não ia rolar, na história do Sherlock Holmes mesmo, assim. Então, eu acho mais crível pra ideia personagem de Sherlock Holmes, ele cuidar da Bea e da Jessie, do que ele se sacrificar pela Alice. Mas, enfim, né, eu gostei muito das duas, eu gostei muito do Spike também, como eu falei, os personagens, os adolescentes, são muito legais, a gente torce por eles, eles têm personalidades legais, distintas, o Spike é muito, muito fofo, adorei ele também, e, assim, os personagens, eu gostei bastante, os protagonistas, é que a história em si, o roteiro e tal, não foi pra mim. Mas, por falar, né, em segunda temporada, que eu tava comentando sobre o Leo aparecer ou não numa segunda temporada, eu não sei se essa série vai ter uma segunda temporada. Primeiro, porque, sendo bem sincera, eu achei que o final foi bem fechado, né, deram um jeito de matar o Sherlock e conseguiram fechar a tal da fenda, né. Então, assim, terminou ali, né, teve a despedida da Bea e do Leo e o Watson falando que vai estar sempre ali pela Bea, né, dando a entender que ele não vai, meio que, sair do lado dela, né. Mas, além de ter tido um final bem fechado, nós temos um problema, é que a crítica tá caindo matando em cima dessa série. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a nota dessa série no IMDB é 3.8, e isso mistura não só crítica de críticos especializados, mistura a crítica da audiência também, e a crítica da audiência é muito importante, é mais importante que a crítica especializada, né, porque a audiência que mede isso, e isso é muito baixo, gente. 3.8 de 10 é muito baixo. Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí com os irregulares de Baker Street. Comenta aí embaixo o que você achou da série, se você gostou, se você não gostou, se você acha que podia ter sido melhor, se você achou legal, mas não é muito pra você, enfim, comenta aí o que você achou da série, e é isso aí, um beijo pra vocês e até a próxima.